Música e Adoração com Marcos e Dóris Larizate, um programa da Igreja Presbiteriana da Lapa. Muito boa noite, eu sou Dóris Larizate. Sou Marcos Larizate. Estamos aqui para mais um programa Música e Adoração, a nossa web rádio da Igreja Presbiteriana da Lapa. E hoje nós temos uma convidada internacional, a Suênia Barbosa de Almeida. Está aqui para falar um pouco da sua experiência aí na Flórida, em New Jersey, aliás. New Jersey. E a sua dissertação de mestrado em Educação, Arte e Cultura pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, sobre Martinho Lutero e os usos da música, além da sua vivência musical. Muito boa noite, Suênia. Boa noite, gente. É um prazer estar aqui com vocês. Gostei muito desse convite. Estou, assim, super empolgada com esse programa de vocês. Achei a iniciativa fantástica. E espero que a gente tenha um bate-papo bem legal hoje. Que bom. Prazer estar aqui. Foi uma iniciativa da pandemia, né? Então a gente pode se conectar com pessoas tão distantes como você. Excelente. E que participaram na nossa igreja, na história, construíram a história também. Suênia, pra todo mundo, a gente já se conhece da Igreja da Lapa, né? Mas se você pudesse contar um pouquinho quem é você, a sua formação acadêmica, profissional. Pra gente, pras pessoas, se conhecer um pouquinho. Bom, já que a gente tá falando de música, né? Acho que eu vou começar lá de trás. Quando eu comecei, eu comecei a estudar música com oito anos. Estudar piano. Gostava muito disso. Tanto de teoria, que muitas das pessoas que estudam música detestam teoria. Eu amava teoria musical. E fui estudando e me interessando por isso ao longo dos anos, né? Então eu nasci no Rio. Meus pais se mudaram pra São Paulo e nós fomos frequentar a Igreja Pristeriana da Lapa. E foi lá também que esse interesse por música foi crescendo em mim, né? Foi aí na Igreja da Lapa que eu conheci pessoas que também tocavam muito bem, né? A Maju, a Soraia. E tive contato com o professor Parcivamódulo, o maestro Parcivamódulo, que foi uma das grandes inspirações pra mim. E ele foi uma pessoa que me incentivou demais, né? Eu me lembro que a primeira vez que eu regi um coral, assim, lá na igreja, super nervosa, eu tinha 15 anos. E foi muito gostoso participar de alguns simposos que ele preparou e de ter todo esse contato. Bom, aí me formei em jornalismo, mas enquanto eu fazia jornalismo, eu também comecei a fazer o curso de música sacra lá no seminário JMC. Cheguei a fazer um ano desse curso, não consegui conciliar as duas faculdades porque era demais. Mas fui sempre, assim, procurando me desenvolver nessa área porque era uma paixão, assim, um grande interesse que Deus colocou no meu coração de desenvolver. Eu sempre gostei muito de trabalhar com coral, com tocar, né? E então isso foi se desenvolvendo. Depois me casei com o pastor Fernando de Almeida e aí outras histórias começaram, né? Ele foi pastor numa igreja em Itajaí, onde eu também fui regente de coral. Depois nós fomos para São Paulo e ele ficou lá por 14 anos e eu também fui regente de coral adulto, coral infantil. E foi muito gostoso. Eu me lembro de me sentir muito realizada quando eu estava diante de um coral regendo, porque é muito gostoso você olhar os rostos das pessoas cantando, louvando, e dando aquele feedback para você, respondendo o que você está conduzindo. É uma experiência realmente muito, muito gostosa. E aí, ainda nessa igreja, quando nós estávamos em São Paulo, eu tive a oportunidade de fazer o mestrado em Educação, Arte e História da Cultura, quando toda essa herança reformada, a nossa herança presbiteriana, toda essa cultura, essa história por trás de tudo o que foi desenvolvido em termos de música protestante, começou também a despertar meu interesse. E eu fui lá procurar um pouquinho sobre Martinho Lutero e onde tudo isso começou, os hinos que a gente canta na igreja, como é que isso tudo começou. E comecei a escrever esse trabalho para a Universidade Mackenzie. Depois mudamos... Desculpa, pode falar. Não, pode continuar, desculpa. Não, só para... Nos mudamos para os Estados Unidos seis anos atrás. Meu marido é pastor aqui numa igreja de fala portuguesa. E nós ficamos cinco anos numa igreja, agora estamos numa outra igreja na mesma cidade também. E estamos começando agora a tentar desenvolver um musical de Natal, mas ainda está só no projeto. Se Deus quiser, vai sair do papel. Muito bom. Isso, Enia, você ficou na igreja presbiteriana da Lapa até o casamento, não foi? Mais ou menos? Sim, sim. Me casei na Lapa. Isso. E aí, como é que foi essa experiência na Lapa? Você chegou a reger, cantar no coro? Eu me lembro, não sei se tinha um envolvimento também com a Escola Bíblica Dominical. Já faz um tempinho, vamos resgatar um pouquinho. Fala dos seus pais também, né? Sua mãe é uma cantora de coral. É verdade. É uma cantora familiar, o seu pai também gostava de cantar. Isso, meus pais sempre gostaram muito de coral. Eu me lembro de ainda pequena, lá na igreja da Lapa mesmo, a minha mãe às vezes ia cantar e eu ficava lá no soprano junto com ela, querendo cantar também no coro geral, né? Que era o coro dos adultos. Cantei muito tempo no coro da Mocidade, né? O coral Jovem. E comecei a reger algumas músicas, né? Quando a Maria Júlia era a regente e também a Ivaldete, Rohr. Tive algumas oportunidades de reger, não de liderar completamente, mas de reger também o coral e contribuir ali com a música da igreja. E o seu irmão também, né? Também puxou aí os dotes musicais. Ele também gosta de cantar, né? Participou de uns grupos. Gosta, sim. Verdade, é, não estava tão. Ele tem uma voz muito bonita, o Marlos. E ele é mais chegado numa música mais contemporânea, né? Eu gosto mais do clássico, erudito, ele é mais o baixão lá. Ele gosta mais de música contemporânea. Mas gostamos muito de música. A música está na nossa vida, na nossa história, né? Sim, é uma família musical, com certeza. Helena, você falou que a igreja que vocês estão fala em português, né? Mas o culto inteiro é tudo em português? Sim. Por enquanto, a nossa igreja é mais formada por imigrantes, né? Nós temos muitos imigrantes brasileiros, embora muitos dos filhos deles sejam americanos, né? Então, uma igreja que a gente pode dizer assim, que está começando a se tornar multicultural, nossa igreja era um pouquinho menor e cresceu muito, né? No último ano, temos um grupo de jovens bem grande, temos muitas crianças, então, estamos aí desenvolvendo um trabalho nessa igreja, né? Temos aí o desafio de conciliar as duas línguas, porque a primeira língua dos filhos, né? Da geração seguinte é o inglês. Então, a gente tem alguns professores de escola dominical que falam inglês e estamos também tentando traduzir os cultos, né? Quando nós temos visitantes que falam inglês, geralmente a gente procura traduzir os cultos, mas, predominantemente, a escola dominical e o culto público é de fala português. E essa saída sua do Brasil para os Estados Unidos, teve algum motivo, era um desejo ou foi uma oportunidade de pregar o evangelho por lá? Qual que é a ideia de que a gente faz? Acho que as duas coisas, Marcos. A gente já estava na mesma igreja há 14 anos, né? Então, o pastor, às vezes, ele tem essa percepção de que é talvez a gente possa procurar um novo desafio, talvez haja, né? Trabalhamos bastante, cuidamos dessa igreja por esse tempo e surgiu esse convite, né? De trabalharmos numa igreja presbiteriana aqui, em Newark. Passamos por todo esse processo de espera do visto e toda a regulamentação, né? Toda a documentação que é necessária para você emigrar. Não é uma coisa simples, né? Você passa por um processo longo. Então, trabalhamos cinco anos nessa primeira igreja e agora, por ocasião, há um ano e meio atrás, o pastor dessa igreja que nós estamos, veio falecer. Ele era amigo nosso, um querido amigo nosso. E então, o Fernando foi convidado para assumir essa igreja que nós estamos hoje. Então, é o nosso primeiro ano, assim como com esse novo grupo, né? Com essas novas pessoas. Certo. Me diga uma coisa, no caso, ele é já o pastor titular dessa igreja, mas ele foi auxiliar nas demais? Não, ele é o pastor titular. Ele é o pastor titular nessa igreja agora. Que bom. Ele foi... Que Deus abençoe. Amém. E como é que você conheceu o Fernando? E você me falha a memória, ele não era seminarista quando vocês começaram a namorar? Ele não era pastor ainda. Eu fui estudar música sacra lá no seminário e ele já estudava teologia lá, né? Professor Parcival Módulo, mas Parcival Módulo era professor lá e eu acabei tendo conhecimento desse curso. Nem sei muito bem como está esse curso agora. Ele depois se tornou um curso livre de música. Não sei como estão as coisas agora, mas na época era um bacharelado em música sacra. E foi lá que eu conheci o meu marido. Começamos lá. Tem uma pausa aqui, né? Um compasso ali. Isso. Foi bem atento. O que é agradável, não é isso mesmo? Aproveitando que você tem esse conhecimento da música no Brasil e a música aí nos Estados Unidos especificamente. A questão da liturgia muda muito? É diferente? Como que... Olha, o que existe... Existem muitas igrejas não denominacionais aqui nos Estados Unidos, né? Embora haja igrejas mais tradicionais, né? Muito da tradição cristã reformada que nós temos no Brasil é herdada dos Estados Unidos, é herdada de pregadores, né? De teólogos que difundiram a fé reformada, a fé cristã para o nosso país, né? Para o Brasil. Mas hoje o cenário é bem de igrejas... Muitas igrejas não denominacionais, né? Acho que enfrentamos um pouco também a questão do liberalismo teológico, em algumas igrejas históricas, né? E isso tem mexido muito com a igreja em termos de fé, né? A igreja tem minguado muito. Essas igrejas que se abriram para uma teologia mais liberal têm, infelizmente, perdido membros, né? Porque deixaram de ter a Bíblia como regra de fé e prática, como autoridade sobre os cristãos, né? Sobre a sua fé e isso acaba sendo ruim para a igreja, não bom, né? A gente se afasta da Bíblia e a gente tem essa perda, não tem o que fazer. Então, mas existem sim algumas igrejas, muitas igrejas denominacionais que preservam a sua cultura cristã, né? Sua fé reformada e cantam os hinos que a gente canta, muitos dos hinos que a gente canta. Mas a gente está vivendo um cenário um pouco diferente, né? Isso tem mudado um pouco. Eu lembro a primeira vez que a gente veio para os Estados Unidos com as crianças, a gente visitou a Disney, foi na época de Natal. E lá na Disney a gente ouvia hinos. Isso me deixou, assim, muito intrigada, porque a gente estava lá na época do Natal e você ouvia cantando. A música ambiente eram hinos de Natal, eram cânticos de Natal. Então, na época que nós chegamos, ainda era possível encontrar muito da cultura cristã presente no dia a dia. E isso está diminuindo um pouquinho e de forma rápida, inclusive, né? Eu não sei nem se eles utilizam mais essas músicas nessa época, porque estamos vivendo, assim, um afastamento do cristianismo, né? Sim. Dos princípios cristãos. Você falou aí dessa liturgia de uma enologia mais tradicional, mas na sua igreja vocês cantam também os cânticos? Existe algum momento para isso? Ou é mais uma programação jovem? Não. Existem mais jovens, mais idosos, tem crianças? Fala um pouquinho do perfil da igreja. A nossa igreja, nós temos sido abençoados com muitas famílias, né? Então, nós temos crianças, temos muitos adolescentes e temos jovens casais, assim, meia idade e também idosos. Então, é bonito de ver, porque é aquele perfil de igreja mesmo, né? Gente de toda idade, até gente de nacionalidade diferente. Então, é bem bonito de ver. Mas nós cantamos cânticos, sim. Nós iniciamos o nosso culto público com alguns cânticos congregacionais mais atuais, né? Contemporâneos. Mas a gente tem um momento em que a gente também canta o hino do nosso inário tradicional, o novo cântico, inclusive, né? A gente canta em português também. Alguns cânticos nós cantamos em inglês também. Mas o hino nós cantamos em português e é da enódia cristã tradicional. Que bom. É bom para matar a saudade também da língua, né? Porque imagino que vocês ouçam inglês o tempo todo, né? Verdade. Vocês anseiam pelo domingo, não só pelo culto a Deus, mas também pela oportunidade de rever a língua, de se contar. Sim, está no meio do povo brasileiro. Sim. Ok. Suênia, você foi chamada por um motivo especial também, né? Não só rever e tal, eu ia falar um pouquinho da sua dissertação de mestrado, falando sobre Martinho Lutero, né? O que levou você a fazer esse tema? Para começar assim, né? Por que escolher esse tema? Então, acho que o interesse por música é educação, né? O interesse por essa mistura da área pedagógica com o interesse musical, né? E por notar o quão rico é, o quão rica é essa herança que nós temos da reforma protestante, de perceber que a reforma trouxe uma mudança em concepções inclusivas musicais, em concepções artísticas, culturais, e que me intrigam muito, né? Quando eu comecei a me debruçar nas obras selecionadas lá de Lutero, nas obras que a gente tem traduzidas, e no próprio texto dele, né? Lutero é uma personalidade, assim, intrigante, né? Ao mesmo tempo que ele era bravo, ele era intrépido, ele era humilde em termos da sua fé, ele era um homem que sempre questionava a si mesmo em relação à sua fé, e ele se viu, acho que Deus colocou essa urgência no coração dele, ele se viu nessa necessidade, depois que ele se despertou, né, para a fé, que vem, né, o justo viverá pela fé, não por meio de indulgências, e não por pagamento de promessas, e não por comprar pedaços de, um lote no céu, e não por nada disso, o justo vive pela fé, naquilo que Cristo fez, isso foi uma... Deus usou a vida dele para criar essa ruptura cultural, uma ruptura de cosmovisão. Isso é muito intrigante, isso foi muito intrigante para mim, estudar tanto a personalidade dele, quanto essa contribuição que ele trouxe para a cultura, para a história, né? E pensando sobre o que estava acontecendo historicamente, né, e culturalmente na época, 1517, né, quando estourou a reforma protestante, pensando em como ele estava extremamente incomodado com essa visão de mundo que oprimia as pessoas, né? Ele, então, com todo o seu talento, com todo o seu background, sua bagagem cultural, ele usou todas as ferramentas que Deus colocou na mão dele para causar essa divisão gigantesca, né, essa mudança de paradigma, que é impressionante. Então, eu fiquei muito intrigada com isso, foi apaixonante estudar Lutero. Então, é, Lutero, sem dúvida, é uma figura emblemática, e nós estávamos falando aqui do canto congregacional, né, Então, ele foi um grande propulsor, não é? Sem dúvida. Quando o culto era a missa, só os clérigos participavam em latim. Ele foi um homem de, não só de cosmovisão, mas visão, né, porque ele... Sem dúvida. Por meio dos hinos, ele embutia o conteúdo, né, dos hinos, era muito rico em doutrinas, era uma forma também auditiva deles memorizarem aquilo que estavam cantando e aprendendo por meio da música. Ele foi muito didático, não é verdade? Exatamente. Ele foi genial, na verdade, né? Lutero foi formado no Trivium e o Quadrivium, as artes liberais, né? Ele teve uma educação clássica, e hoje fico muito feliz, porque as minhas filhas começaram a fazer Classical Conversations, que é uma aproximação clássica de educação, e tem sido assim... Tem ficado maravilhada com tudo que elas têm aprendido, e Lutero teve essa educação, sobre gramática, retórica e dialética, e depois o Quadrivium, que é matemática, astronomia, geometria, e sempre esqueço uma. Eu não vou lembrar de novo. Era muito culto, né? Era muito tímido. Muito, muito, né? Essa aproximação, como que eu posso dizer? Esse modelo de educação, ele é muito... Ele é mais holístico, né? Ele trabalha o homem como um todo, né? Ele vê o ser humano em todas as suas aptidões, habilidades acontecendo ao mesmo tempo, sendo conectadas. Então, é muito bonito. Ele tinha um conhecimento profundo de muitas áreas, né? Não só da teologia e tal. E isso ajudou ele a ter essa visão, né? Isso trouxe... Deus usou esse conhecimento que ele tinha para transformar isso numa mudança de olhar, né? Uma mudança de paradigma mesmo para tudo o que estava acontecendo. E ele... O ponto do meu trabalho é esse, né? Mostrar que Lutero não só via a música como algo a ser estudado, né? Era uma ferramenta pedagógica. Desculpa, era um objeto de estudo. Ele via a música como algo importante. Ele entendia o quanto a música, por exemplo, poderia aproximar alguém de Deus, poderia fazer... Trazer paz, poderia mostrar a beleza de Deus, né? Em termos musicais. Mas ele também via que ela... Como vocês falaram, né, Doris? Uma ferramenta pedagógica. Era uma ferramenta pedagógica, com certeza. E ele usou isso muito bem. Não só simplificando, de certa forma, as linhas melódicas, né? Porque a gente tem lá o canto gregoriano. Você fica numa sílaba, repetindo aquelas linhas melódicas que... Infinitamente. E ele colocou cada sílaba numa nota, que é o estilo coral. E com conteúdo, né? E com conteúdo doutrinário. Não só o Salmos, né? Ele é autor de muitos hinos. Isso é muito importante. É um legado de Lutero para a contemporaneidade e a sua importância. A gente vê muitas vezes, como você comentou aí, igrejas não denominacionais, o liberalismo invadindo. Então, isso também se reflete na música, com a estética apenas. Não que ela não seja importante. Nós valorizamos também a estética. Sem dúvida. Mas ela também tem que estar a serviço do conteúdo. Então, letras que reflitam uma verdadeira adoração, uma teologia reformada, que para nós é importantíssimo, né? Sem dúvida. Então, o Lutero está atualíssimo. Muitas pessoas precisam resgatar a Lutero, na verdade. Com certeza, com certeza, né? Ele era inovador, né? Ele era muito aberto em termos de estética, mas ele também entendia a importância de você conectar a melodia com aquilo que você está cantando, né? Da música servir o texto, né? Não é só um... Você não vai, como diz aqui, né? Você não vai ficar vibing com a música. Não é para isso. A música é para servir o texto, é para ajudar o texto, é para enfatizar o texto. Então, essa é a visão que ele tinha. E a importância de trazer as verdades bíblicas, né? Muitos dos hinos de Lutero foram baseados em salmos, como você falou. E eu acho que hoje há uma grande carência nessa área. Nós não temos compositores... Temos poucos... Vou dizer que não temos, né? Temos poucos compositores cristãos que têm essa preocupação de resgatar o texto bíblico, resgatar o conteúdo profundo da palavra para as suas letras, né? Às vezes, a ênfase é muito mais naquela música que te dá prazer, que mexe com as suas emoções, que te faz até chorar e te traz essa reflexão. Mas não é uma reflexão a partir de entendimento. Não é a partir do entendimento do texto. Ah, eu sei o que Cristo fez por mim, eu sei quem eu sou, eu sei quão miserável eu sou. Eu entendo esse amor, esse amor sacrificial. Então, isso me emociona. Hoje, a gente vê que a emoção é mais pela melodia, manipulada por... Exatamente. Então, realmente, a gente precisa resgatar esses conceitos, esse legado que o Lutero deixou pra gente. Sem dúvida. Suíno, uma curiosidade, fugindo agora um pouquinho da música, mas aquele filme Lutero, acho que com o Ralph Fiennes, um filme de Hollywood, a gente acredita que ele foi fiel. Você também já assistiu esse filme e acha que ele estava ali? Assisti, sim. E posso dizer que... Sim, bem próximo da realidade. É claro, eles inserem algumas cenas, mas aquele filme é bem próximo da realidade, sim. Foi bem aquilo mesmo, né? Principalmente aquele momento em que ele precisa dizer na frente de todo mundo, ele precisa fugir para que ele não seja morto e depois ele tem que se apresentar lá na dieta de Worms e é confrontado, né? Sua fé é confrontada. Aquilo que ele cria era confrontado. Ele falou assim, eu não vou mudar o que eu penso, a não ser que você me prove que o que você pensa está de acordo com a palavra, senão eu não vou mudar o que eu penso. E Deus protegeu a vida dele de forma impressionante. Deus queria proteger a vida dele. E essa coragem, né? Essa coragem de... Ali na frente de todos, sabendo dos riscos que ele tinha, é algo que realmente impressiona muito. Suene, eu vi alguns textos que falam assim, que por volta de 1524 foi publicado um inário alemão. No princípio, parece que com poucas músicas, acho que oito músicas, né? E quatro delas parece que foi o próprio Lutero quem escreveu, fez a partitura, etc. A gente conhece muito o Castelo Forte, né? Existem outras músicas de Lutero conhecidas assim? Não, até que não tem tantas músicas. A gente canta aquela Num Berço de Palha, que é uma música de Lutero também, essa música natalina. Mas nós não cantamos tantas músicas de Lutero, não. Não são tão conhecidas. Na verdade, algumas nem são, talvez, do nosso agrado. Sim, musical. É isso. Elas são diferentes, né? Acho que Castelo Forte é uma das mais bonitas, em termos estéticos, em termos de serem agradáveis musicalmente falando. Então, acho que é por isso também que se tornou tão popular, tão conhecida. É o ícone da reforma, né? Foi... Sim. Foi traduzida em muitas línguas. Muitas línguas, né? Então, e você comentou aí também na sua fala inicial do processo de aculturação, da família, a importância, por exemplo, no caso, fazendo uma prospecção aqui em relação a Lutero, como ele era um homem multimidiático, como ele se relacionava com várias disciplinas, essa educação holística. E você e a sua família, aí, se mudando para um país, quais foram os maiores desafios, as oportunidades que você sentiu em relação a você, o seu esposo, as filhas, nessas múltiplas funções de esposa, de mãe, de profissional? Não sei se você trabalha também agora, né? Para fora, assim. Comenta um pouquinho aí como foi. Então, é sempre um desafio, né? É sempre um desafio, acho que, para mim, falando pessoalmente, né? Para mim, o mais difícil, vamos dizer assim, não difícil, mas o maior desafio foi encontrar esse equilíbrio de culturas. Porque até você... Eu não era fluente em inglês, nenhuma das minhas filhas era fluente em inglês e a gente teve que aprender inglês de qualquer jeito, né? Graças a Deus, foi uma bênção. Uma bênção, porque isso nos... É realmente uma bênção você conhecer uma outra língua. Isso te abre muitas portas, né? Mesmo que você não exerça uma profissão por causa disso, mas isso te abre muitas portas e te deixa mais confortável vivendo num país que não é o seu. Você precisa ser capaz de dialogar com as pessoas, de aprender como as coisas funcionam. e você não vai ter opção, né? Então, isso foi uma grande bênção para nós. Mas até chegar a esse ponto da fluência, por exemplo, e de você compreender algumas questões culturais, né? Às vezes você fala, ah, mas isso no Brasil é super normal, mas aqui já não é, né? Falar essa palavra... Às vezes você não sabe exatamente a palavra que usar. Por exemplo, um exemplo bobo, né? A gente fala assim, chega no restaurante e você fala, ah, eu quero um copo d'água e eu quero um misto quente, né? Aqui a gente costuma dizer, I would like, eu gostaria, ao invés de falar, eu quero. Se você falar, eu quero, pode ser que soe um pouco rude, né? Mas até você saber todos esses detalhes, você sempre fica com aquela sensação, é claro que você não quer ser rude e tal, mas você sempre fica com aquela sensação. Mas aqui a gente não fala, I want this, eu quero isso. A gente fala, eu gostaria. Então é diferente, são pequenas coisas, né? Talvez mais na periferia, né? Porque a gente vê alguns filmes, né? Existem também as gírias norte-americanas, nos guetos, no Bronx, né? Quase que o dialeto, assim como tem também no Brasil. Sem dúvida. O pessoal que mora no Rio Grande do Sul, às vezes falam algumas coisas que parecem outra língua. E os do centro-oeste também, né? Os do centro-oeste. Então imagino que também deva ter essas diferenciações linguísticas. Sim, sem dúvida. E até a gente se acostumar com elas leva um tempo, né? Às vezes a gente... Então, pra mim, acho que esse foi o desafio maior. As meninas começaram estudando na escola pública mesmo, porque era o que dava na época. E também foi bom pra que elas aprendessem a língua com nativos, né? Com pessoas que falam inglês mesmo. Elas não tiveram nenhuma aula particular e nem professor traduzindo, não. Elas já foram pra uma escola americana e tiveram que se virar pra aprender. A minha mais velha tinha 13 e a mais 9, 10. Então, 10, 11, 13. Quando elas foram pra escola. E assim, um ano, um ano e meio depois, elas já estavam fluentes. Já estavam falando muito melhor do que a gente. Ai, que desafio nem fácil, né? Muito fácil também. Vocês enfrentaram algum tipo de preconceito, assim? Uma certa intolerância ou não? Foi tranquilo? Olha, eu acho que a questão do preconceito é uma questão que independe do fato que é americano, é preconceituoso. Eu acho que independe disso. A questão do preconceito é da pessoa, né? Então, às vezes, você vai encontrar pessoas que são um pouco rude. Você não sabe exatamente se é porque você não é daqui. Você não sabe exatamente. Mas pode encontrar pessoas assim. Mas, em geral, não. Em geral, o povo americano é... Eles não são tão afetuosos como a gente é, né? Mas, ao mesmo tempo, eles sempre vão te dar o benefício da dúvida. Ou eles vão te ouvir primeiro, pra saber se eles podem ter uma opinião a seu respeito. Dificilmente, eles já vão ter uma opinião formada a seu respeito. Porque você é de outro lugar, né? Eles sempre vão... Pelo menos essa foi a minha experiência, né? Agora, então, que as meninas saíram da escola pública há três anos atrás. E... Estudam em casa. Elas são homeschoolers. E eu conheci muitas famílias cristãs que fazem o homeschooling também. Pessoas fantásticas, sabe? Pessoas queridas. E gente de todo mundo, né? A minha filha do meio faz debate. E o parceiro de debate dela é da... África do Sul. Pessoas fantásticas também. Então, assim, é muito interessante isso. Você tem contato com muitas culturas, né? Com gente do mundo inteiro. Então, a questão do preconceito fica um pouco perdida nisso. Porque você está num país onde... Que é multicultural, né? Então, é... Não sei. Acho que talvez as meninas na escola tiveram algum episódio ou outro. Mas não é uma coisa... Ah, não. Eles têm barreira em relação ao... Não, eles não. Então, você comentou aí sobre o homeschooling. Fala um pouquinho. Mas aí, elas saíram da escola pública, tem esses debates, é uma autogestão, existe alguma supervisão. Elas estão em que fase? Saíram... Já se formaram no ensino médio antes de ir para a faculdade? Explica um pouquinho como funciona. Isso. Bom, a minha... Elas saíram... A Sara já tinha feito o primeiro ano na escola. Primeiro ano do ensino médio na escola. A Isabel ia começar o ensino médio. E a Lídia estava um ano antes de começar o ensino médio, né? Uma em cada sete. Então, era oitavo, nono... Oitavo, nono e décimo ano elas começaram a fazer em casa. A princípio, a gente começou fazendo... A nossa decisão teve muitos motivos, né? Não só pelo ambiente da escola, mas também pela visão de mundo da escola, que estava sendo impressa na mente delas. Porque aqui a escola é das oito da manhã até as quase quatro da tarde. Então, o nosso tempo em família, o nosso tempo trabalhando... A visão cristã de mundo era muito pequeno. E é todos os dias, né? Então, na verdade, a escola estava tendo elas por toda essa quantidade de tempo. E a gente com aquele pouquinho de tempo para trabalhar coisas tão importantes. E a gente sabe que a gente vive na costa leste. E há uma influência muito grande da visão marxista de mundo na escola. E isso estava trazendo muitas dúvidas, muitos questionamentos. E além do ambiente também. Que a gente estava um pouco desapontado com coisas que a gente estava vendo. E experiências que elas estavam tendo que não estavam ajudando academicamente. Porque a escola era para ajudar academicamente. Mas quando a escola não ajuda academicamente e ainda traz outros problemas, a gente falou... Não, então, já que aqui é permitido. Já que aqui a gente pode ter essa oportunidade. Vamos lá nesse tempo que a gente tem. Nossos adolescentes. É uma fase extremamente delicada. A adolescência é extremamente delicada. É a hora que a gente começa a perceber esse choque de cosmovisões. Porque a gente pensa que é choque de geração. Mas, na verdade, é porque a gente nasceu numa época e elas em outra. Então, a gente vai com esse... A gente tem esse embate. Tem esse enfrentamento. E a gente pensou que seria uma coisa boa para elas. Então, a gente começou com um outro currículo. É um currículo da Bob Jones University. Eu não sei se vocês já ouviram falar. O professor Adalto Lourenço. Que é aquele cientista conhecido no meio cristão. Talvez... Acredito que vocês conheçam o professor Adalto. Então, ele é formado na Bob Jones University. É uma universidade cristã tradicional conhecida aqui. E eles têm um currículo para... Desde o pré até o último ano do ensino médio. Que a gente chama de high school. Então, nós adotamos esse currículo com elas. E como elas estão em casa, a gente tem liberdade para não só definir a agenda delas, como também colocá-las em outros programas que estão à disposição de quem tem filhos em casa. Então, elas participaram de um programa chamado Team Pact. Que é um programa de liderança... É um ministério de liderança para adolescentes. Que tem em todos os Estados Unidos. Não tinha em New Jersey. E eu tive a honra de ser convidada para abrir a primeira... Primeiro evento em New Jersey. Sou coordenadora aqui desse ministério desde 2019. Então, tivemos aqui... É um evento de cinco dias anual. Nesse evento, os alunos têm uma atividade imersiva em como o governo funciona a partir do Estado. Então, se chama classe estadual. Então, a gente passa... Nesses cinco dias, a maior parte do tempo, a gente passa dentro do palácio do governo. E lá, os outros adolescentes, nos seus terninhos, nas suas roupinhas... Porque tem todo um código de vestimenta. Você tem que estar de terno, gravata. Tudo bonitinho. É uma gracinha. Bem formal. É uma gracinha. Porque os adolescentes em terninhos é muito bonitinho. E lá, eles aprendem como se escreve um projeto de lei. Como se vota um projeto de lei. O que você... Se esse projeto de lei tem alguns detalhes que precisam ser revistos. Como se escreve uma emenda. Quem que vota. Quem são as pessoas que participam. Como funciona essa votação. Qual é o vocabulário dentro dessas sessões. E eles simulam as sessões. Como se eles fossem os deputados, os vereadores. Os governantes. Exatamente. Os Estados Unidos têm essa consciência política. Tem ideais. Lógico. Não é uma nação perfeita também. Tem parte do liberalismo. A gente sabe que apesar de ter nos dado essa origem do religiosismo. Eles voltaram atrás. Retrocederam algumas questões. Principalmente na teologia liberal. Mas aí que bom saber. E do ponto de vista também musical. Já que o nosso programa é música e adoração. Vamos falar. As suas filhas herdaram essa herança musical. Eles têm alguma composição. Participam de alguns grupos além da igreja. Como é que é essa iniciação? Como foi essa iniciação? Então, a minha mais nova. Que eu posso dizer assim. Que essa eu tenho quase certeza que vai fazer. Ela vai mesmo por esse caminho. Quando a gente chegou. Foi muito interessante isso. É uma coisa que eu vejo de muito positiva na escola pública. Ela comentou com uma amiga. Que ela já estava tocando clarinete no Brasil. Ela começou com a flota doce. E depois... Ela tinha oito anos. Falou, mas clarinete. Clarinete, gente. Clarinete é o instrumento que o meu pai tocava quando era criança. Olha só. Que coisa louca. Eu nunca me interessei por instrumentos de sopro. E eu achei muito estranho. Ela se interessar por clarinete. Falei, tá bom. Vamos tocar o clarinete. E ela começou... Você está falando com um musicista de sopro aqui. Pois é. Nada contra. Eu acho lindo. Flauta transversal. Então, era o meu sonho. Era o meu segundo instrumento. Seria a flauta. Mas ela que é isso. Tá bom, clarinete. Aí ela fez uns seis meses. E quando a gente chegou aqui. Ela comentou com uma menina. Nem sabia falar inglês direito. Ela falou que ela... Ah, sim. Clarinete. Sei lá o que ela falou. E eles têm banda na escola, né? Olha que legal. E aí o maestro da banda foi lá na sala de música. Pegou o clarinete que tinha lá. Botou uma etiqueta com o nome dela. Falei assim, tá bom. Você vai tocar na banda. Tinha uma semana que ela estava na escola. Sem nem saber se ela sabia tocar ou não. E ela se apaixonou. Então, ela ficou um ano e meio tocando clarinete. Aí ela viu aquele baixo clarinete. Que é grandão, assim. Que tem um som maravilhoso. Bem profundo. Bem grave. E ela falou. Quero tocar esse negócio. E aí tá bom. Quero tocar esse negócio. E aí ele deu músicas. E ela tocou músicas da Marvel. No Beis Clarinete. Infelizmente, nós não temos um Beis Clarinete em casa. O Beis Clarinete era da escola. Ficou lá. Mas lindo. Um som lindo. E ela amou. Então, ela fez isso. Eles têm programas no verão. Eles têm a Summer Band. Que é um programa. Nós vamos fazer um concerto de verão. Então, você tem um mês. Então, ela ia, acho que, duas vezes por semana. A escola era só atravessar a rua aqui. Sim. Ela ia duas vezes por semana ter aula do instrumento que eles iam tocar lá na banda. Então, pra ela foi extremamente interessante, né? A minha do meio, ela gosta muito de cantar. Elas amam muito essa parte de musicais da Broadway. Elas assistiram alguns. Se apaixonaram também por esse tipo de performance, de apresentação. Elas gostam demais. Elas conhecem vários. Às vezes é até cansativo. Porque elas cantam muito. Até aprender um inteiro. Aí elas vão pra outro. Aprende outro. Mas é muito gostoso. Tem sido muito gostoso isso. E depois que elas começaram a estudar em casa, isso ficou ainda mais forte. Porque o tempo pra elas procurarem essas coisas, né? Também ficou maior. E a minha mais velha gosta de música também. Mas ela não é de instrumentos. Nem a do meio, nem a mais velha. A do meio ainda sabe tocar um pouquinho de cifras. Ela sabe cifras de teclado. Quando ela tá com vontade de cantar alguma música que ela gosta, ela vai lá e dá uma tocadinha. Mas não é com essa assistência que a Lídia, a minha mais novinha, tem. E a Sarah gosta de estar no coral da faculdade. Já entrou no coral da faculdade. Então tá ali. Tá ali. A música tá ali. Tá presente. É, que bom. Ficamos felizes, né? Porque a música é muito importante. Pra gente que gosta, sabe, dos benefícios, né? Nossa. Da aprendizagem toda. E aí você citou essa experiência do Summer Band, né? Aqui no Brasil, a gente tem percebido, até pela nossa própria igreja, né? Quando o Marcos começou, tinha uma pequena... Um conjunto musical, né? Que tinha a Glides, tinha o próprio Marcos, o Jônatas, o Josafá, a Adriana, a própria Maju, a Ivaldete. Enfim, tinha uma bandinha ali, instrumental, que tocava um repertório iludito e tal. Hoje em dia, nós não conseguimos mais, né? De uns anos pra cá. E a gente tem percebido que as igrejas têm, com raras exceções, no caso da Assembleia de Deus, que tem uma linha de orquestra forte. Mas as igrejas já não estão tendo mais esses grupos instrumentais. E às vezes nem coral. É só banda. Tudo bem, entendo pela contemporaneidade, pela praticidade. Mas aí, nos Estados Unidos, como é uma nação bastante musical, tem toda essa herança também do negro espírita, do jazz, New Orleans, enfim. Então, você vê isso de uma forma positiva. Você sentiu essa diferença e o que é muito bom. O que você tem a dizer sobre isso? Eu senti, sim. Eu percebo que há uma valorização muito grande da arte aqui. Você pode, se você gosta de música, claro, né? A gente sabe que, às vezes, não é possível você se sustentar com a carreira musical. Mas existe uma ênfase muito grande nas artes. Há uma valorização da arte. Se você desenha bem, se você pinta bem, se você canta, existe valor. Isso existe valor. Na verdade, o trabalho em geral, né? Você vê até profissões que a gente considera menores, assim. Não menores, mas que a gente considera que você não precisa, no sentido de que você não precisa de uma educação muito grande, muito profunda, formal, para você exercer. Essas profissões também são valorizadas, né? O trabalho braçal. Você vê que há valorização. Então, se você é bom em alguma coisa, se você tem interesse por alguma coisa, você sempre vai achar um programa, sempre vai ter um lugar, sempre vai ter uma escolinha na sua cidade. Minha cidade é pequenininha, acho que tem 20 mil habitantes. Mas tem conservatório, tem galeria de... Tem escolinha de artes. Há uma preocupação e um interesse grande nessa área também. Então, eu sinto que, talvez, isso explique, né? As escolas mesmo públicas, você pode participar de programas como a banda, por exemplo. Eles são instrumentos eruditos, né? Na banda que as meninas tocavam, que a Lídia tocava principalmente, tinha o boé, tinha clarinete, tem o bass clarinete, tem o violino, tem o violoncelo, tem todos aqueles instrumentos de orquestra. E cada criança toca um diferente, toca aquela que gosta. Aprende ali com eles. Você não está pagando uma escola, uma aula particular. Não, eles estão aprendendo ali, né? Pequenos conceitos musicais, trabalhar em grupo, você começa pequeno e, ao longo dos anos, você vai desenvolvendo aquilo. Então, eu percebo que isso é muito valorizado aqui em cima. Ah, sim. Graças a Deus. É. Graças a Deus. Isso é bom. Suênia, eu estava lendo um texto também que fala do Lutero. E ele falava que, depois da teologia, não existe arte que se possa equiparar à música. Não sei se você já viu essa, dizendo também essa valorização da arte, mas especificamente da música, né? Depois da teologia, a música era muito importante para ele. Você também percebeu isso nos seus estudos, assim? A importância que ele dava para a música? Sem dúvida. Eu entendo que a música, ela carrega uma certa complexidade, né? Quando a gente pensa de onde vem o que é belo, né? Quando a gente pensa no conceito de belo. Qual é a nossa referência de belo? E eu creio que, eu vejo que a música, ela traz para a gente essa concepção. Ela revela um pouco da beleza de Deus. Pela sua complexidade, né? Quando você pega, você vê quais são os mecanismos que a gente utiliza para construir uma harmonia. Quando você vê um instrumento tão complexo, por exemplo, como o piano. E você percebe que daquelas teclas pretas e brancas, você tem que ter uma lógica para que aquilo soe bonito, agradável. E é interessante que o nosso cérebro, os nossos ouvidos, eles sabem reconhecer essa lógica. O nosso ouvido consegue reconhecer o que é dissonante, o que não soa bem, o que é ruído. De uma harmonia bem orquestrada, bem desenvolvida, bem construída. A gente foi meio que, a gente foi programado por Deus para ter esse reconhecimento. Então, eu penso que sim. E isso ajuda a gente, não só a perceber a beleza de Deus por trás disso, mas também quando a gente pensa no serviço que a música presta, né? A educação clássica, né? Quando a gente, nesse currículo que as meninas estão fazendo, elas não começaram do comecinho, não. Elas já começaram na fase retórica, né? Uma pena. Queria que tivesse começado lá no começo. Mas as crianças começam na fase da gramática e é aquela época que a criança memoriza tudo. Você não precisa exatamente ficar explicando para ela, mas a facilidade que ela tem para decorar qualquer coisa é impressionante. E a maneira que muitas dessas, dessa gramática que a gente chama, o vocabulário das disciplinas é ensinado nessa primeira fase. Então, o que é um sujeito? O que é um objeto direto? O que é uma nota musical? O que é datas? Tudo isso é isso. E tudo isso é feito por meio da música. Existem várias musiquinhas. A linha do tempo, né? A linha do tempo histórica, né? Ah, ano tal, o nome dos presidentes americanos. Tem sempre uma música, tem sempre uma música específica para que a criança aprenda todas aquelas datas, aqueles nomes, aqueles acontecimentos históricos. Então, a música é uma linguagem, né? Ela tem seu lugar ao sol. Sem dúvida. E aí, você que com essa experiência toda, né? Inclusive em ter países, o que você poderia dizer para um músico que está começando agora? Um pianista, um regente, um cantor? Quais são as dicas na sua visão? O que é mais importante? Investir tempo. Investir tempo na prática do instrumento, mas também buscar conhecer a história por trás da música. Eu acho que a história da música te traz muita bagagem para você desenvolver o seu talento, né? Você conhecer a origem da música, você entender as diversas escolas, entender a música ao longo do tempo, o seu desenvolvimento, que a importância dela, eu acho que isso é um fator motivador, né? E para os músicos cristãos, seria muito interessante que a gente começasse não só a investir no nosso... na prática, né? No aperfeiçoamento de um instrumento, mas também na composição. A gente tem muita carência de pessoas que, tão talentosas, né? Pegarem um texto bíblico que seja e transformarem numa música em algo belo, em algo que possa ser cantado pela igreja. Há uma carência muito grande de cânticos congregacionais, eu vejo. Nós temos poucos cânticos congregacionais que resgatam as verdades bíblicas. Então, para aquele músico, né? Que gosta de instrumento, que gosta de tocar para um coral, talvez investir na composição também seria algo bastante importante, interessante. Que ótimo. É isso aí, Sueli. Nós agradecemos a sua participação, foi muito gostoso, o tempo voou. Verdade. E é importante trazer pessoas também de outros países que saíram daqui e tiveram esse confronto, esse desafio, essa oportunidade de aprender. Foi muito rico, foi muito rica essa troca de informações e experiências contigo. Que bênção. Eu fiquei muito feliz de participar e de rever vocês. E deixo aqui um grande abraço para vocês, para querer ir à Igreja Presidiana da Lapa. Vamos lá, vamos continuar divulgando aí. Você também, seu esposo, as suas filhas. Nós rugamos a Deus as bênçãos, que tudo corra bem e que elas se desenvolvam cada vez mais. Amém. Obrigada. Muito bem, pessoal. Por hoje é só. Se você gostou, dá uma curtida. Se não gostou, pode também dar sugestões que estamos aqui para adorar a Deus e ajudar nosso público a conhecer um pouco mais sobre o universo musical e como a música é importante na liturgia. Curta, compartilhe e nos acompanhe nas redes sociais. Nossos agradecimentos também à equipe técnica, aos pastores da Lapa que nos apoiam nesse programa. Até o próximo programa, se Deus quiser. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau, Suílio. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Glória a sija a ti Glória a glória a ti Glória a glória a ti Glória ao meu amor e honra a ti, Senhor, para sempre E eternamente Glória a glória a ti Anjos vieram anunciar Para os pastores a velar Oh, dai louvor, dai louvor Ao Senhor, ao Senhor Hoje é nascido o Salvador Hoje é nascido o Salvador Foi em Belém que deu a luz A Virgem Mãe Ao Rei Jesus Oh, dai louvor, dai louvor Ao Senhor, ao Senhor Hoje é nascido o Salvador Hoje é nascido o Salvador Esse menino encantador Esse menino encantador É deste mundo o Redentor Oh, dai louvor, dai louvor Ao Senhor, ao Senhor Hoje é nascido o Salvador Hoje é nascido o Salvador Hoje é nascido o Salvador Meu coração acolherá Ele em minha alma Ele em minha alma Ele em minha alma Amém. 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 Amém.